Olá galera, aqui é Enfário e galera sim, estamos aqui para mais um vídeo de Dragon Adventures, galera que passou logo no vídeo, vocês deixem os like para mostrar nem se vocês gostam de Dragon Adventures e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui com uma tartaruga, não, é um Enquilodos, é um dragão, e a gente está no mapa do oceano, sim, eu comprei ele, eu não explorei muito, mas ele é muito lindo, isso eu posso confirmar. Galera, os monstros são bichos da água, claro né, tem um peixe doido que eu não reconheço, é uma lagosta aqui. Galera, no caso eu estou aqui cavalgando no meu Enquilodos, o Shell, né, ele é um elemento Aurora Borealis e está cheio de Neo. Galera, esse mundo em si já tem meio Neo dos Corais, né. Esse mapa, até onde eu cheguei a ver, não tem nenhum PVP, porque literalmente não é um mapa PVP, senão no spawn teria uma área verde que seria a Safe Zone, só que não tem, porque não é um mapa PVP. Aqui dentro dos corais tem vários inimigos com plantas aquáticas, mas galera, esse é o ponto mais interessante, a gente está literalmente debaixo da água, tá. Bolhas para lá e para cá, mas o mais importante galera, aqui não tem ponto de pesca, então não tem como pescar. E até tem, eu descobri, não sei como, mas eu estava colhendo recursos e acabei descobrindo que eu peguei um peixe, mas peixe só pega por pesca, então você pode coletar peixes, você não precisa pescar, já que a gente está debaixo do oceano, né. Beleza, então, galera, não tem dragão só que nada, tá, se você colocar ele na terra ele consegue voar, só que se a gente colocar dá um efeito muito melhor do que ele voando galera, parece literalmente estar nadando, já que as asas dele lembram muito nadadeiras. Isso é, essas não são nadadeiras voadoras, nadadeiras que fazem você voar, né, então, esse mapa é muito lindo galera, muito. É incrível que ele é muito colorido, isso que faz ele diferente dos demais, claro, em vários, tipo, o mundo da fantasia é bem colorido também, mas... Pra mim, mundo colorido desse jeito é novidade, cheio de azul, nunca tinha visto isso antes, tá, galera. Então, pra mim, tubarão, acho que é tubarão, deixa eu ver. Bingo, tubarão. São dois tubarões, na verdade, não é só um tubarão. Nossa, esse mapa é muito lindo, galera. Aqui seria os vulcões da água, né, que existe os vulcões dentro da água, porque, não sei, mas tem vulcão dentro da água. Não seria bem vulcão, mas nas áreas mais profundas, assim, tem uns, tipo, gaysers de lava, assim, então, mas, lá tinha mais corais, corais. Neon, neon, neon... Aqui é a área mais escura do mar, né, que seria a área do abismo, entre aspas. Mesmo sendo a área mais escura, ainda é bonito. Como? Não faço a menor ideia. Mas, galera, hora de fazer o teste mais esquisito que eu já pensei na minha vida. Vamos voar lá pra cima, ó, tá preso no ar. Vamos ver se a gente consegue sair aqui, o quão alto a gente consegue ir. Chegamos ao topo, tem um tubarão aqui. E as submersas estão flutuando. Mas, galera, acho que isso continua sendo oceano até o fim. Mesmo que você suba até o topo, continua sendo oceano, galera. A gente não vai sair daqui, a gente tá debaixo da água. Corais, parece aqueles corais que parecem cérebro. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uns corais que se lembram cérebro, assim, pelo formato. E pelas destrinhas, lembra muito cérebro. Mas não é um cérebro, né? Eu e cérebro, eu acho da água. Aqui é a área do spawn do boss, da água. E tem essas torres de corais muito lindas, que eu achei diferente. A estrutura desse mapa é diferente das outras. Eu não vejo essas torres ou esses corais doidos, neon, brilhantes. Isso é novidade aqui pra mim, tá, galera? É o primeiro mapa que eu vejo fazer isso. Eu já vi montanha, claro, tipo, no mapa da neve, mas... Isso aqui, galera, isso aqui pra mim é completamente novo. Nunca tinha visto isso antes, galera. Essa estrutura. O mapa é muito lindo. Eu gostei demais, se eu for falar uma opinião. Mas agora vamos falar do Antílodos, esse nosso amigão aqui. Galera, Antílodos seria baseado em uma tartaruga, como vocês podem ver, né? Seja no casco, ele tem um bico, entre aspas, aqui, né? Mas aqui, ó, ele tem um casco, as nadadeiras dele. Esse aqui lembra especialmente uma tartaruga. Claro, acho que fosse pra lembrar 100% o casco. Ou seria marrom, seria laranja. As tartarugas clássicas, tá? Tem tartaruga preta, por exemplo, mas... Tô me referindo às clássicas, se a gente vê em desenho e tudo. Mas o casco dele é azul, né? Isso que diferencia ele e o elemento deles também, né? Isso é bem estranho, uma tartaruga cuspir a aurora boreal, né? Enfim... Não são tão raros de vim no ovo, tá, galera? Eles não são uma criatura muito rara de vim no ovo. E uma curiosidade do mundo da água é que esse é o único mundo que tem literalmente 4 dragões. É o mundo que tem mais dragões. Porque os mundos que tinham mais dragões eram 3. Só que esse chegou e tinha 4. Então, destronou qualquer mapa que tivesse mais dragões que ele. Porque nenhum mapa até hoje tem mais de 3 dragões além desse. O deserto era pra ter, mas retiraram os dois que quiseram criar o Kitsakur, não lembro. Um dragão escorpião e um dragão salamundra. No caso que eles foram inspirados, não sei o nome exato, mas seria alguma coisa assim. Então, F. E senão o deserto seria o único que poderia competir com o oceano em quantia de dragão. Mas o que aconteceu, o deserto, como cortaram os outros dois, ele virou um dos mapas com menos dragões. Nenhum mapa tem menos de um dragão, galera. Assim, não pode ter um dragão só em um mapa. Ou você tem um mínimo que você pode ter em um mapa, seriam dois. Ok? Então, ele tá no limite do limite em quantia de dragão. Level 11. Os tubarões são esses peixes em si, os inimigos daqui, são uma boa fonte de XP. Só que eles são extremamente fortes. Então, se você tiver um dragão forte que você queira subir de nível rápido, recomendo você grudar aqui ou voar, né? Nadar, no caso, se não voa aqui, né? E você começar a atirar. Porque se você tentar bater de frente, acho melhor você ter um dragão bem forte. Especificamente, tipo, um Mory, não sei mais, um dragão forte. No caso, se o seu dragão não for forte, que nem é o caso do meu Shell, ele não é muito forte. Então, se você tiver um dragão que seja a Kuiqira ou Pá, é só você grudar aqui e fazer essa tática, ó. Não é muito difícil. É só você ficar segurando seu mouse ou apertar F se o dragão não voa e ficar de longe, claro, né? Aí, você acabou. Você tá farmando. Acabou. É só você ficar segurando seu mouse e ganhando level. Item. Então, é uma das táticas bem fáceis aqui. Mas, é muito fácil se perder. Esse mapa é enorme. Enorme. Mesmo. Enorme. 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 Pra ser exato, todos os mapas do Dragon Dimensions são enormes. Não é só esse. Acho que quase todos são enormes. Minha tartaruga é muito bonita. Eu acho ela muito bonita, galera. Só isso. Eu só quero falar. Eu acho muito bonita. Isso aí. Galera, aqui é como se fosse... Aqui, ó. Peixe. Vocês viram? Eu ganhei um peixe. Se eu tivesse pegar peixe, eu teria que pescar. Mas, eu não pesquei e eu tô ganhando peixe. E, galera, aqui é interessante porque a gravidade é baixa, olha. A gente pula, não cai direto. A gente demora um pouco, aí depois afunda. Aqui, ó. A gente pode ter um bom exemplo. Aqui, ó. Pousa. Uh. De cara. Mas, aqui, ó. Ui. 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 Não. Não. Eu não tenho high ground. Enfim. Vocês podem ver aqui, ó. O nosso pulo é um pouquinho mais lento do que seria. Normalmente. Então, o chefe ficou ali em cima e me teleportou. Não sabia que você tinha enderpearl. Pérola do fim aqui reserva. Enfim. Mas, galera. Esse mapa é o... Até agora, foi o único que eu vi que tem essa gravidade, assim, sabe? Que não deixa você pular tão alto, assim. Demora pra você cair. Demora não demora tanto, mas demora mais que os outros, né? Então, esse mapa é... Eita! Agora ficou de dia, galera. A gente pode ver cores diferentes, além de só azul. Olha. Olha que show, galera. Nossa. Esse dia fica muito mais bonito. Olha isso aqui, galera. Era só azul, azul, azul. Que a gente via. Olha que colorido. Não. Beleza. Esse ganhou de longe um dos melhores maus que eu já vi. Olha isso, galera. Olha as cores. Parece que tá muito zoado, mas... Sério. Olha as cores. Tem até uma cobra aqui, mas... Olha as cores, galera. As cores são muito variadas. Tira no verde, que tem um monte de alga aqui, mas... É muito colorido. Olha isso aqui. É fascinante. Achei demais, então. Verde. My eyes help. Ok, mas... Bom, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da descrição. Deste like, favorito, compartilhe seus familiares. Amigos, colegas, tudo o que você acha que vai gostar do nosso canal e nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não se recebeu, a minha sombra sinalzinhos, basta você clicar aqui no texto do botão de inscrito na página principal do canal. Assim, você verá o visor quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.